Música Este encontro é organizado pelo fórum Pensamento Estratégico Penses da Unicamp pela Coordenadoria Geral da Universidade e pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários e conta com o apoio da Faculdade de Enfermagem da Unicamp, do Fórum pela Humanização do Parto e Nascimento em Campinas e da SOS Ação Mulher e Família Há múltiplas formas de violência contra a mulher em nossa sociedade Mas a violência sexual ou física acometidas no ambiente doméstico ou público são as mais conhecidas Já a violência obstétrica tem sido reconhecida mais recentemente e este reconhecimento tardio talvez encontre justificativa pelo antagonismo experimentado em sua ocorrência A felicidade pelo nascimento de um novo ser diante da dor da opressão e do constrangimento que procedimentos obstétricos mal sucedidos impingem sobre a paturiente e seu ou sua filha Este fórum pretende ser o primeiro de uma série de oportunidades de reunir pesquisadores e atores relevantes na área da violência contra a mulher com vistas a prover elementos para o desenho, a implementação e a divulgação de ações destinadas ao enfrentamento deste quadro Este evento possui como objetivo dar visibilidade à questão da violência contra a mulher apresentando as ações governamentais de enfrentamento ao problema Além disso, o fórum vai discutir a abordagem interdisciplinar no combate à violência contra a mulher e a família incluindo o atendimento ao bebê por ocasião do nascimento e o impedimento do pai e ou da família nesse processo e algumas ações transformadoras Para compor a mesa de abertura deste fórum convidamos Professor doutor Álvaro Penteado Crosta Coordenador-Geral da Universidade Estadual de Campinas Neste ato, representando o magnífico reitor da Unicamp Professor doutor José Tadeu Jorge Senhora Luana Grilo da Silva Assessora de Projetos Especiais da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República Neste ato, representando a ministra Eleonora Menecucci Professor doutor João Frederico da Costa Azevedo Maier Pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários da Unicamp Professor doutor Júlio César Adler Neto Coordenador do Fórum Pensamento Estratégico Penses da Unicamp Por gentileza, a mesa pode, as autoridades se acomodarem em seus lugares Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades nesta cerimônia Senhor Oswaldo Vansini, secretário parlamentar da deputada estadual Célia Leão Leia Amabili, coordenadora da Câmara Temática de Política para as Mulheres da RMC Ana Helena Fleury Bonini, presidente do Conselho da Mulher de Limeira Edmilson Monteiro, presidente do Conselho Municipal de Saúde de Montemor Eleonice de Siqueira, do Conselho Municipal do Negro de Limeira Vera Rodrigues, ouvidora da Agência Metropolitana de Campinas Margarete Junqueira, coordenadora da Coordenadoria de Desenvolvimento Cultural da Unicamp Agradecemos também a presença dos professores, funcionários e alunos da Unicamp e demais convidados Convidamos então neste momento para fazer uso da palavra O coordenador do Fórum Pensamento Estratégico Penses da Unicamp E coordenador deste Fórum, professor doutor Júlio César Adler Neto Bom dia a todas e a alguns, todos, poucos que estão na plateia Quero cumprimentar aqui na mesa a senhora Luana Grilo da Silva Assessora de Projetos Especiais da Secretaria de Política para as Mulheres da Presidência da República Agradecer muito a sua presença aqui, de Brasília para cá Agradecer a presença do professor Álvaro Crosta Que é o coordenador geral da universidade Meu colega de turma, João Federico da Costa Azevedo Meyer Que é o pró-reitor da PREAC E eu primeiro, antes de falar um pouco sobre este Fórum Vou falar algumas palavras sobre o Penses Porque acho que a maioria das pessoas aqui não sabe o que é o Penses Então o Fórum Pensamento Estratégico, que a gente chama abreviadamente de Penses da Unicamp Ele é diretamente vinculado ao gabinete do reitor E tem como objetivo promover discussões que contribuam para a formulação de políticas públicas Voltadas ao desenvolvimento da sociedade em todos os seus aspectos É um espaço acadêmico que busca prospectar temas e ideias Que em algum aspecto estejam à frente do tempo Ou mais precisamente, que o antecipem e que ressoem a sensibilidade com a ciência, a sociedade e o ambiente Essas ideias podem ou não ser transformadas em pesquisas no futuro Mas precisam ter um caráter transformador Auxiliando o amadurecimento da relação da Unicamp com a sociedade Nossa missão é incentivar, apoiar atividades como a que está ocorrendo aqui hoje Debates, discussões, seminários, confecções de livros, etc Que ensegem o aprofundamento da reflexão acerca de temas que possam contribuir Para a construção de uma sociedade mais harmoniosa Bom, com relação a este fórum Em novembro do ano passado A coordenadoria geral da universidade Através do professor José Mário Teve a ideia de dentro do possível Reunir em fóruns únicos Os fóruns com temáticas semelhantes Que são sugeridos por docentes, funcionários, grupos de pesquisa todo ano Então para o ano de 2014 E o tema violência contra a mulher Sob diferentes enfoques Era o tema mais sugerido Por cinco grupos ou autores individuais O Penses, então, abraçou esse tema E convidou a todos Esses grupos A juntos organizarem este fórum Pela importância do tema para a sociedade brasileira Hoje, logo ficou claro Que este seria o primeiro fórum Desse tipo E já no segundo semestre E já no segundo semestre Teremos um segundo fórum Possivelmente o ano que vem Um terceiro E por isso que hoje É o primeiro fórum Todos trabalharam com muita garra e dedicação E eu me lembro no dia 27 de dezembro Que eu não me lembro se foi a primeira ou segunda reunião Primeira Que a Unicamp fechada No período das festas de fim de ano Nós marcamos uma reunião no Penses E das dez a quase uma e meia da tarde Nós ficamos conversando E traçando estratégias E vendo o que íamos fazer Ali eu vi que esse fórum ia dar certo Bom, essa dedicação continua durante toda a organização deste fórum Assim o que eu tenho que fazer agora É agradecer pessoas E eu já peço desculpas de antemão Se eu esquecer alguém Então, em primeiro lugar A comissão organizadora Que é composta pela professora Adriana Nunes Ferreira Que é a coordenadora adjunta do Penses Pela professora Antonieta Keiko Kakuda Chimo Da Faculdade de Enfermagem da Unicamp Pela Flávia Moraes Salles Cavalcante Da Preac Unicamp Pela Gisleine Rosseto, coordenadora geral do SOS Ação Mulher e Família Pela Marici Brás Da FCM Unicamp A equipe do Penses Que além da Adriana mencionada É composta pela Luciane Politilotti Guilherme Gorgulho Brás Maria Luisa Fernandes Custódio E Denise Tucassa Mendes Todos trabalharam muito para esse fórum E ainda pessoas e órgãos com quem temos trabalhado em conjunto Que é a Luciane Fernandes Marta Feinley Massaco Toma da Preac Raquel Ribeiro Pavão Quebrele Sandra Correia Foster Joanini Da SOS 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 Ação Mulher e Família E Tatiana Dimove Então antes de terminar Eu tenho um aviso A dar Eu pus aqui um lembrete que eu tenho aviso Eu só preciso achá-lo Que é o seguinte Estamos comemorando Nesta semana os 10 anos do PNH Semana Nacional de Humanização Então esta atividade Este fórum Ele está sendo atividade transmitida Para todo o país Online na rede HumanizaSUS Então eu queria dar esse aviso para vocês Então muito obrigado E passo a palavra Registramos a presença do vereador Pedro Tourinho Neste momento convidamos para seu pronunciamento Pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários Professor doutor João Frederico da Costa Azevedo Maier Obrigado, Débora Bom dia, senhoras e senhoras Eu gostaria de cumprimentar as autoridades da mesa Professor Júlio César Rader Nós somos antiquíssimos colegas Somos da primeira turma da Unicamp A senhora Luana está aqui conosco O coordenador-geral da universidade Meu amigo Álvaro E eu vejo tantas pessoas aqui Que são conhecidas e pessoas queridas Que fica difícil dizer Na pessoa desta pessoa Gostaria de saudar todos os demais Mas eu fico muito satisfeito Em registrar a presença De pessoas que estão retornando a esta universidade Para participar deste fórum E dentro do meu círculo de amizades E de admiração E eu pensei, vindo para cá Que há muitas violências contra a mulher Há muitas violências que nós podemos chamar De classificar, categorizar de muitas maneiras Uma delas é a violência explícita E a violência explícita Nada tem a ver com o estágio O estágio de desenvolvimento Em que está aquela sociedade Ou aquele país Ou aquela região Então assim como nós vivemos Hoje cotidianamente Casos de violência explícita Física De agressão física mesmo Contra as mulheres na Índia Nós vivemos isso nos países nórdicos Em que um dos piores problemas De saúde pública É ainda A violência contra a mulher Mas nós também vivemos um problema De violência implícita Em que as mulheres São negados Acessos A postos De comando Talvez o Brasil Como a Alemanha Estejam Como a Inglaterra já foi há algum tempo atrás Estejam querendo mudar Esse quadro Eu sei que as pessoas não gostam A Margaret Thatcher Da Dama de Ferro Mas realmente Ela rompeu Um paradigma Talvez um paradigma Já tivesse sido rompido Pela Rainha Vitória Agora Esses casos Não são casos Só isolados Pela ideologia Mas são casos Que devem frequentar O nosso raciocínio E a nossa reação Nessa ideologia mesmo Eu tenho satisfação De dizer que A equipe de pró-reitores Tem dois homens E tem três mulheres Então Houve um instituto aqui Que numa determinada época Todos os cargos de chevia Exceto O cargo da direção Eram ocupados Por mulheres E isso não deixa de ser Para todo mundo Uma aprendizagem Eu acho que nós homens Temos que aprender A agir assim Mas as mulheres Também tem que aprender A agir assim Eu vejo Eu vi Alguns momentos De muita alegria De reencontro aqui Pessoas Se reencontraram Da Paraíba Com alguém daqui De Campinas Ou de São Paulo Não sei Mas certamente Certamente haverá Outras pessoas Que se encontram Por coleguismo Por companheirismo Por amizade E por compromisso Com esta luta Então há uma alegria Reinante aqui Mas também é necessário Que deste fórum Saia uma sobriedade De quanto ainda Nós temos que fazer E quanto caminho Nós temos ainda Para andar Há uma antiga canção Que diz que Nós temos Uma manhã de mais E milhares de milhas Em que nós até agora Pouco fizemos É nessa esperança Que a PREAC Com sua equipe Aqui da CDC Hospeda Este evento E é Com satisfação Que nós esperamos Ter contribuído Não só Para a alegria Do reencontro Do companheirismo Do coleguismo Mas com essa sobriedade É nossa obrigação Mudar a história Deste país Quer dizer Que nós somos Mesmo Muito ambiciosos E eu acho Que eu vi Uma pessoa Recém-chegada Aqui Dona Esther Viana Que pareceu Concordar comigo Então eu substituo Você Débora Dizendo que está presente Anunciamos a palavra Do coordenador Desculpe gente Convidamos para fazer uso Da palavra A assessora de projetos especiais Da secretaria Da secretaria de políticas Para as mulheres Da presidência Da república Senhora Luana Grilo Da Silva Alô Oi Testando Eu queria Eu queria Inicialmente Agradecer o convite Pelo Unicamp De participar Desse primeiro Fórum E cumprimentar Todas as autoridades Aqui presentes Na pessoa Do professor Álvaro Penteado Coordenador-geral Do Unicamp E cumprimentar A todas As demais Participantes E os demais Participantes Explicando Inicialmente A ausência Da ministra Da secretaria De política Para as mulheres Eleonora Minecucci Que infelizmente Não pôde Estar presente Nesse fórum Por conta De algumas Agendas relacionadas Ao programa Mulher Viver sem violência Que tem sido Agora o nosso Foco Por conta Do pouco tempo Que nós temos De implementação Enfim Ela realmente Teve que Participar Das agendas Relacionadas Ao programa E não pôde Estar aqui Com a gente Hoje E gostaria De falar Um pouco Da importância Desse fórum E da importância Desse espaço De diálogo Entre a comunidade Acadêmica Entre a sociedade Civil E entre o governo Um espaço De diálogo Que permite Que nós Nos inspiremos Mutuamente As feministas Eu digo feministas Não apenas Mas inclusive As feministas Da comunidade Acadêmica As feministas Da sociedade Civil E as feministas Que trabalham No governo Federal Estadual E municipal A gente Não pode Falar Sobre Enfrentamento A violência Sem falar Sobre Divisão Sexual Do trabalho Sem falar Sobre o status Inferiorizado Que a mulher Ocupa Na sociedade Na sociedade E sem falar Sobre diversas Das lutas Que os feministas Vêm travando Ao decorrer Das décadas No Brasil É muito importante Que a gente Relembre Constantemente A importância Do movimento De mulheres A importância Do feminismo A importância Da participação E da contribuição Que esses movimentos Continuem Que não seja O único Que a gente Tem o segundo Terceiro O vigésimo E o trigésimo E que continue Como eu espero Que esse evento Faça hoje E amanhã Parte De um momento Em que a gente Realmente Possa refletir Sobre a questão Da violência Contra a mulher Sobre o que está Por trás Dessa violência O machismo A desigualdade De gênero As relações Desiguais De poder Entre homens E mulheres O status Inferiorizado Que a mulher Ocupa na sociedade Que a gente Consiga realmente Discutir As origens Da violência E não discutir Apenas Soluções E consequências Da violência Mas o que a gente Pode fazer Nas causas Nas bases Para diminuir Para evitar E para transformar Essa nossa cultura Machista Essa cultura Que permite A cultura do estupro Que permite A cultura da violência Que permite O pacto do silêncio Então eu acredito Que fóruns como esse Sejam espaços Extremamente importantes Estou muito feliz De estar aqui hoje Com vocês Eu espero que a minha fala Que vai ser a seguinte Sobre as políticas Nacionais De enfrentamento A violência Inspirem A todas as mulheres Que estão aqui hoje E aos homens também E eu tenho certeza Que eu vou sair daqui Muito inspirada Por tudo aquilo Que eu vou ouvir De todo mundo Que vai vir aqui falar E por todas as perguntas Que eu vou ouvir Da plateia também Que são muito importantes E que trazem opiniões E insights Que são muito interessantes Vou ficar muito atenta A tudo isso E desejo a todas E a todos Um excelente fórum Obrigada Registramos a presença De Cleodirã Dias E Maria das Graças Do Conselho Municipal Dos Direitos da Mulher De Campinas Anunciamos neste instante Então A palavra do coordenador Geral Da Universidade Estadual De Campinas Professor Doutor Álvaro Penteado Muito bom dia Senhoras Senhoras E também senhores É uma Satisfação enorme Receber Todos Todas Aqui na Unicamp Para tratar De um tema Que sem dúvida É um tema Mundial Do maior interesse Que é a violência Contra a mulher Professor Júlio Hadler A quem eu queria Cumprimentar A senhora Luana Grilo da Silva Representando A ministra Eleonora Menicucci O professor João Frederico Conhecido como Jone Nosso colega De administração Do Unicamp Quero cumprimentar Também O senhor Oswaldo Vansini Assessor parlamentar Da deputada Célia Leão O verador Pedro Tourinho De Campinas A senhora Serviana Diretora executiva Da agência Metropolitana De Campinas Todos eles Grandes parceiros De ações Juntamente Com o Unicamp De quem temos Muito orgulho De trabalhar juntos E em nome dos quais Eu quero cumprimentar As demais Autoridades presentes O professor Júlio Falou um pouquinho Sobre o Penses Eu queria Estender mais um pouquinho Porque se trata De uma iniciativa Ainda nova Portanto Não tão conhecida Ainda E que é coordenada Então Por ele E pela professora Adriana Nunes Ferreira E que tem Um papel Muito importante Dentro da Nossa política Do nosso entendimento De como A Unicamp Deve agir Em complemento As suas demais Atividades Acadêmicas E esse papel É de dar um espaço Oferecer um espaço A sociedade Para discussão De ideias Que tem Um caráter Transformador E eu acho Que é muito feliz A escolha Deste tema Para o Penses Para o Fórum Pensamento Estratégico O tema da violência Contra a mulher Que justamente Ele tem um potencial Enorme De transformação Da sociedade E é isso É nessa direção Que todos queremos Caminhar Esse é o segundo Evento do Penses O primeiro ocorreu No final do ano passado E neste Eu já vejo Que o sucesso É enorme Testemunhado Pela presença Maciça De todos vocês Portanto Muito obrigado Novamente Pela participação Questão da violência Contra a mulher Nós sabemos Que assume Muitas e múltiplas Formas Como o professor Jone já citou Ela é física Ela é sexual Ela é psicológica Ela é material Ela é econômica Enfim Ela tem múltiplas facetas E elas se interrelacionam Entre si E afetam As mulheres Desde antes Do seu nascimento Até a velhice A violência Contra as mulheres Também Não está confinada Como o professor Jone também Já mencionou A uma cultura Ou uma região Ou país Específicos E nem a grupos De mulheres Em particular Dentro de uma sociedade As raízes Dessa violência Contra mulheres Decorre da discriminação Persistente Ainda Infelizmente Contra as mulheres Dados do banco Descomplementada Pela lei 11.340 De setembro 2006 A lei Maria da Penha Que passou a tratar A violência contra a mulher Como um crime De alto potencial Ofensivo E eu queria apenas Então complementar Essas breves Palavras de introdução Emprestando Duas frases Do secretário-geral Da ONU Ban Ki-moon E ele disse o seguinte Existe uma verdade Universal Aplicável A todos os países Culturas E comunidades A violência Contra as mulheres Nunca é aceitável Nunca é perdoável Violência contra as mulheres Não pode ser tolerada Sob qualquer forma Nenhum contexto Ou circunstância Por nenhum líder Ou nenhum governo Portanto Eu creio que essas palavras Devem nos guiar A todos Nas nossas ações cotidianas E tenho certeza Irão orientar também Os trabalhos Deste fórum Desejo Um ótimo fórum Um ótimo dia a todos Muito obrigado Apenas aproveitar aqui E registrar a presença também Na doutora Ângela Maria Vila Obieri Presidente do Conselho Municipal Dos Direitos da Mulher De Descalvado São Paulo Acompanhada de três conselheiras E vou passar aqui As mãos Da nossa palestrante Convidada A Luana Grilo da Silva Uma pequena lembrança Da Unicamp Registramos ainda A presença de Paulo Tavares Mariante Presidente do Conselho Municipal De Saúde De Campinas Verônica Alencar Coordenadora Da Rede Iluminar De Cuidado As Vítimas De Violência Sexual De Campinas Doutora Celina Soleiro Coordenadora Da área técnica De saúde Da mulher Da Secretaria Municipal De Saúde De Campinas Agradecemos então As autoridades Que compuseram a mesa De abertura Deste evento E convidamos Para tomarem seus lugares Junto à plateia Agradecemos Agradecemos Agradecemos